Caminhãozinho chegou lambendo Esse piezinho queimado Parou desligado Vamos ver o que o moço irá fazer Eu vou no limite de fardão da minha Vamos ver o que é da puta lá, né? Porque tem uma bem amelhada, ó Sofosa O que eu mais acho tesão é pegar os trouxos que passam Pra gente matando aí Ficar até junto de um caminhão na 277 Eu acho um tesão Bem gostoso Aquele tesão Por isso que eu já ando de boa Tranquilo, só curtir na paisagem Olha esse bichinho dos patos Foi feio, hein? Ui, ui, ui Olha lá, o cara passou Ele passou numa boa Passou numa boa Passou numa bem boa Marechal que é do Rondon Hum, o cara é arrumado Best Aí tem que passar esses caras só com faixa adicional ainda Tem que ter muita paciência É o que eu mais tenho Uhu, lindo! Estão no Subindo a montanha sem fazer manha 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 Eu subo a montanha sem fazer manha Subindo a montanha sem fazer manha Vamos lá, segunda hora Deixa muito, 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 muito curto Um trecho extremamente curto Jataraújo, volta Jataraújo Tá fazendo bosta Jataraújo Olha lá, o cara tá fazendo bosta Olha lá um caminhão vindo